Peguei um pincel limpinho e tirei o excesso de pó. Por que eu tenho que tirar totalmente o excesso de pó? Porque pode criar fungos, porque não tem nenhum produto químico aqui. Então esse cuidado, quando você for fazer um artesanato com fio de café, tira bem o pó. E eu optei também por tigilo, porque eu gosto das coisas coloridas. Só que eu vou demonstrar num filtro novo, pra gente ver o resultado mais rápido, porque ele não perdeu o efeito mata-borrão. Então você só dobra o filtrozinho assim, olha só como é. Você coloca aqui dentro, olha como já aparece ele migrando, olha aqui. Isso pra vocês fazerem com o usado, mas também pode fazer com o novo, tá bom? Olha aqui, ó. Eu tenho vários filtros coloridos e eu vou mostrar pra vocês como que a gente começa fazendo a pétala. Olha aqui. Eu vou dobrar em cima dessa dupla costura, pra você não ficar refém de molde, entendeu? Você já vai direto fazendo sem o molde. A gente vai seguir aqui, cotando. Ó, tô fazendo uma meia-lua. Aqui. E temos uma pétala artificial, certo? Na realidade eu tenho duas, concorda? Porque o filtro tem duas partes. Eu já tenho algumas cortadas aqui, porque eu vou precisar de mais ou menos umas 20 pétalas iguais a essa. Temos aqui, ó. Olha como elas já estão grandinhas. Agora eu preciso que ela tome o formato mesmo de pétala. Eu vou pegar um palitinho, venho aqui na pontinha, ó, e vou enrolar até a metade. Aí eu vou torcer. Vê se já não está parecendo com uma pétala. Vou fazer mais uma vez. Vim aqui, vou até a metade, e olha cá. E tem mais um detalhe que eu faço para parecer com mais carinha de pétala. Eu vou cortar aqui no meio, pego um pouquinho de cola, bem um pouquinho. Cola branca, pura. Olha aqui. Pego um pincelzinho, passo numa das partes, e cruzo aqui, ó. Olha se não está parecendo uma pétala. Tá certo? Então eu vou fazer bem umas 15 pétalas iguais a essa, claro, que eu já trouxe pronta. Só que eu tenho um miolinho para fazer do meu quadro, para vocês entenderem. Então eu vou precisar de uma pétala pequenininha. É a mesma coisa que eu faço com a grande, só que agora eu faço de uma maneira bem pequenininha. Ó. Aqui, ó. Já está pequenininha. E eu vou fazer a bolhação da mesma maneira. Eu pego um palitinho, vou até a metade, e aqui tenho uma pétala. Mesmo esquema, eu corto aqui no meio, passo um pouquinho de cola aqui na pontinha, e grudo aqui. Ó. Aqui eu vou precisar de mais ou menos umas 10 pétalas. Eu vou começar a fazer o miolinho do meu painel floral. Então, como a cola sempre lá tem um ponto de mordência, então eu passo cola em quatro pétalas de uma vez, para ela já ir secando. Então, o franzidinho está aqui para cima, eu vou passar na parte de baixo, com um pouquinho de cola. Aí, eu vou fazer, enrolar aqui embaixo, como se fosse o miolinho da pétala. Ó. Ela vai ficar um miolinho, vai ficar um centrinho bem pequenininho, que é o miolinho. Quando eu aperto, ela começa a desabrochar. Aí, eu pego outra, ponho de frente, mesma coisa. Vou torcendo aqui, torcendo. E ela vai, deixa sempre bem torcidinha, que ela tem que estar bem grudadinha. Aí, eu pego uma terceira, o que que está acontecendo? A minha pétala, a minha flor, ela está desabrochando, porque quanto mais pétalas eu ponho, maior ela vai ficar. Ó, pode ver que ela está crescendo, aos pouquinhos ela está crescendo. Vou deixar ela grandinha, e vou mostrar como que ela vai ficar, depois que eu colocar as dez pétalas. Agora, eu vou cortar esse biquinho aqui, porque ela está muito bicuda. Já coloquei as dez pétalas. E vou colar num pedacinho de plástico, radiografia, qualquer coisa, para eu colar nesta tela. Então, eu já trouxe coladinha, para a gente não perder tempo, de eu ficar segurando. Então, eu coloquei as dez pétalas, e colei nesse plastiquinho aqui, e colei o plastiquinho aqui, com cola branca mesmo. O resultado foi esse. Isso aqui vai me dar o direcionamento, para começar a trabalhar com as pétalas grandes. Então, o que eu vou fazer? Eu estou com as pétalas grandes aqui, eu vou começar a passar a cola, lembra que nas pequenininhas, eu passava a cola aqui, e isso eu vou passar por baixo. Então, eu passo um pouquinho de cola aqui, vou passar em umas três também, para ela já ir adquirindo aquela mordência. Pegar mais uma. Feito tudo com muita calma. Isso. Aí eu tenho o direcionamento da minha pétala, tá? Agora, eu vou colocar aqui, dou uma seguradinha, aperto, e eu venho com a outra, aqui do lado, segurando aqui. Ela agora também está florescendo. E a outra aqui. Aqui eu fiz um pouquinho menor, porque toda vez que a gente está fazendo alguma coisa na TV, é um pouquinho mais rápido, então ela tem 30 por 30. Ela pronta aqui, eu fiz a 40 por 40. Vocês gostaram dessa dica? Esse foi o Ressoar Empreendedorismo, dando ideias para você ganhar dinheiro e empreender na sua vida. Me siga no arroba Roseli Ferraiel, eu tenho muitas dicas para dar para você, de produtos que iam para o lixo, e de repente você vai transformar em obras de arte. Aguardo vocês! Ah, o programa já está chegando ao fim, mas não se esqueça, tá? Para ver esse e outros programas, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades do Instituto Ressoar. Para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento. A gratidão é uma dádiva que deve ser paga, mas que ninguém tem o direito de esperar que seja. E você? Já agradeceu pela sua vida hoje? É importante, hein? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, por me permitir entrar na sua casa, às vezes até sem pedir licença, né? Forte abraço, que Deus abençoe e até domingo. Bora lá!